Música Eu li e eu te avisei Se fosse tão fácil assim Você me intera as mãos Algo você que era acostumada Vem cá com outro coração Vão melhor me perguntar Qual a melhor saída Eu sinto muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora Meu beijo de novo Vem cá de socorro